Ser vencido, viajei nas suas promessas Investi, planos fiz, sonhei feliz É a felicidade, tolo perdi você É a minha paz, que paz Trago no peito o coração ferido Um rio sem leito, sem vida Preciso de tudo que me leve em mim E até você, amor Como amor E se for Vamos saber É a felicidade, tolo perdi você É a minha paz E paz Viajei nas suas promessas Investi, planos fiz, sonhei feliz É a felicidade, tolo perdi você É a minha paz É a minha paz Que paz Que paz Que paz Olá, boa tarde Estamos começando mais um sábado maior Para você até 3 e 15 da tarde A gente vai se levar o melhor do entretenimento para você Nesses quatro cantos do Piauí E outros estados também Que a TV Antena 10 chega E aí chega, muito bem Obrigado por você conceder Eu entrar na sua casa sem pedir licença Mas com muito respeito A gente chega na sua casa Para levar a alegria das tardes do sábado Agradecer a você, Ferdinand Por estar aqui mais uma vez no nosso programa Eu que agradeço a oportunidade De estar aqui divulgando esse projeto tão bacana Tão bacana A gente vai já conversar sobre ele E você com musgos da melhor excelência Obrigado sempre Musga boa é sempre aqui no sábado maior Maravilha, obrigado Obrigado, obrigado E a gente começa o programa de hoje Lembrando a você que tudo o que acontece aqui Você encontra na fanpage do sábado maior Olha aí, é só você entrar As melhores entrevistas Você que quer rever na cama com o Mariano Você vai ver os melhores momentos do Gente de Expressão Tudo você vai acompanhar aqui E os bastidores, as fotos dos bastidores Você encontra no nosso Instagram Apresentador Mariano Vai lá, acompanha Você vai adorar Tem fotos maravilhosas E vai entrando que você vai adorar E eu vou gostar sempre De me encontrar com você lá Beleza, beleza mesmo Mas ali eu começo o programa também Com a Mãe do Belo Amor A imagem da Mãe do Belo Amor Eu sempre trago uma imagem de Nossa Senhora Hoje eu trouxe de Nossa Senhora Aparecida, né? E é tão bom a gente trazer sempre Eu adoro, de verdade Solta aí um pouquinho E é muito legal ver a gente mostrar a imagem da Mãe do Belo Amor Começando o programa, né? Nossa tarde do sábado maior E a gente sempre faz isso Eu faço isso há 21 anos Desde o primeiro dia que eu cheguei para fazer o nosso programa Que eu faço isso É tão legal E eu tenho trazido também Eu não sei se vocês têm Eu não sei se vocês têm observado Vem para mim aqui de novo Eu não sei se vocês têm observado Eu tenho trazido sempre essa palavra amizade Essa amizade Essa palavra aqui Ela simboliza tudo na vida da gente Quem tem amizade Tem amor Tem respeito Tem... Tem tudo Então é muito bom Conceve as suas amizades É muito bom você conservar os seus amigos E você estar perto deles na hora que eles precisarem de você Você abraçar eles Essa palavra amizade Ela representa demais na vida de todos nós Em todos os aspectos É muito importante Por isso que eu tenho trazido sempre a palavra amizade aqui Beleza A gente começa o programa também falando da infeção A infeção é o quê? Na hora de fazer uma grande festa Na hora desses grandes eventos Toda a estrutura Olha aí Toda a estrutura Para fazer uma grande festa Um grande evento Olha aí Essa é a empresa que eu falo para vocês A infeção é onde você encontra tudo para fazer a grande festa Você encontra iluminação Você tem... Nós temos tudo Costina de leste, palco, pista de dança Para fazer aquela grande festa A infeção está aí E lá também tem DJ Você vai encontrar os DJs maravilhosos Liga para lá Que a sua festa vai ser preparada Com a maior grandeza E fechou toda a estrutura Para fazer o seu evento E eu quero dizer para vocês Vem para mim Que esse mesmo aí funciona Que vai fazer o som E a iluminação da nossa festa Que vai acontecer o pré-reveillon Lá na grande casa de espetáculo Olha aí Na hora do Teresina Hall Teresina Hall Apresenta A festa com o Mariano 13 de dezembro Você é o meu convidado Eu quero você lá Vai para lá Lenny Silva vai estar lá Vai ter cada de 10 Mais bacana do que eu Olha aí os DJs que vão participar Vai ser uma noite memorável Com muita alegria Bateria da Brasa Samba Que é para dar o ponta-fé Já no Abre Alas E olha a informação Bota a informação aí Você quiser participar da nossa festa É uma festa fechada Para poucos convidados Lá no Teresina Hall Teresina Hall vai apresentar Na festa com o Mariano E eu espero você lá E a informação é que vai fazer Toda a parte de estrutura De som, de iluminação E tudo Olha vai ser uma noite memorável Eu espero vocês lá Olha aí que legal Vem para mim aqui Eu quero Olha estou até com uns convites aqui Olha aqui O convite aqui Da nossa festa Olha aqui que beleza O convite O Teresina Hall Apresenta Na festa com o Mariano E vai ser muito legal Se querendo participar É só entrar em contato com a gente Com toda a nossa A nossa equipe Que você vai participar dessa noite É um pré-reveillon É aquele pré-reveillon Maravilhoso Mas olha Eu vou agora mostrar para vocês Uma matéria que eu fiz Eu fiz na última Quinta-feira Eu fui lá na Uni Nova FAP E eu vou mostrar para você Que espetáculo A Uni Nova FAP Fazendo um diferencial Sempre Nas nossas vidas Solta o VT A primeira morte de trabalhos acadêmicos Do ensino à distância Da Uni Nova FAP Está acontecendo agora E nós vamos mostrar para você Aqui no auditório É um encontro interessantíssimo Onde a gente vai conversar com o palestrante Com os coordenadores E também com os alunos Confira com a gente Vale a pena conferir Eu estou aqui com a professora Nádia Ela vai falar para a gente Sobre esse encontro Que está acontecendo aqui na Uni Nova FAP Sobre os alunos Os acadêmicos Dos cursos à distância Queria que você explicasse para o nosso público Como é que funciona E o que é isso Está certo Então O Uni Nova FAP Desenvolve desde 2007 O projeto de ensino à distância Ao longo desses anos Nós temos implantado Tanto no ensino presencial Nos cursos presenciais Disciplinas à distância Como também nós temos os cursos à distância Então Dos 20% que o Ministério da Educação hoje Apresenta para as instituições de ensino superior Nós estamos tentando avançar À medida que vamos pesquisando Realizando as nossas pesquisas E hoje nós temos a consolidação das disciplinas Metodologia científica e tópicos gerais Que funcionam na modalidade semipresencial Que é onde parte do conteúdo das disciplinas Presencial E o outro momento é na sala de aula virtual Nós estamos aqui Abrindo a primeira amostra De trabalhos acadêmicos Do ensino à distância Do Nova FAP É uma maneira De eles mostrarem o que aprenderam E mostrar o carinho Que tem para com a instituição E o zelo Como a instituição Trata os seus alunos O seu corpo docente O seu corpo de centro O seu corpo de colaboradores Então é muito bom a gente ver isso Essa primeira amostra Marca realmente A presença do Nova FAP Nessa modalidade de ensino O ensino à distância Tem muitos alunos aqui Esses que fazem os cursos à distância Para você ver como eles têm interesse De descobrir mais E de aprender muito mais Não é isso? Sem dúvida alguma A EAD Eu costumo falar que ela é a grande solução Para os nossos problemas A EAD em nada se difere Do ensino e dos cursos tradicionais Nós temos a possibilidade apenas Através da educação à distância Chegar a locais mais distantes Locais onde infraestrutura De escolas De equipamentos Elas não estão ainda Devidamente montadas E nós podemos Através da tecnologia Superar essas barreiras Físicas Que são caras Que demoram Demandam um certo tempo Para serem montadas E através da educação à distância A gente pode superá-las Países como a Inglaterra Como o Canadá Países que têm grandes distâncias O México São países que eles não abrem mão Dessa ferramenta E nós não podemos fazer isso Antes de eu ter conhecimento Eu achava que a gente Realmente era aquela distância Que não tem aproximação Mas não Aqui tem um núcleo E o núcleo recebe a gente Muito bem A matéria em si É dada à distância É realmente Atividades e tarefas Tudo pela internet Só que o núcleo à distância Daqui do Uninova FAP Recebe o aluno muito bem E a matéria tem 100% de aproveitamento Você está dando um depoimento Fantástico Da satisfação Que está fazendo esse curso À distância E o resultado positivo Resultado positivo Está de parabéns O ensino à distância Do Uninova FAP Realmente a Uninova FAP É esse grande patrimônio cultural Acadêmico do Estado do Piauí Quero mandar aqui um beijo Para a minha querida amiga Doutora Cristina Miranda Que é a reitora Da Uninova FAP E obrigado Por acreditar no Sábado Maior De verdade Ai que delícia Agora eu vou conversar aqui Com o José Lanque Martins Que está aqui É uma alegria Lhe receber aqui Nós vamos falar De internet Internet É o que existe No momento Todo mundo Quer saber Quer ouvir E vai ter esse prêmio Vai ter um prêmio aqui Que é o prêmio mais importante Da internet Do Estado do Piauí A sétima edição Boa tarde Eu queria que você falasse Para a gente Boa tarde Um prazer estar aqui A alegria é toda minha De verdade Um prazer Pela primeira vez estar aqui Espero vir mais vezes É a sétima edição Do prêmio Interag Que é o prêmio Conta pra gente Como é que funciona Esse prêmio E quem é que vai buscar A premiação Então Como é que ele funciona Na realidade O prêmio A gente passa o ano Todo inteiro Trabalhando Com a internet Vendo o que é que os meninos Fazem de vídeo O que é que o pessoal faz Nas suas determinadas áreas Redes sociais Tem várias premiações E aí no final do ano A gente faz esse Congraçamento Que é muito simples As pessoas se indicam Ou alguns amigos Indicam ele E nessa primeira fase Qualquer pessoa Pode se indicar Pode pedir pros amigos Indicarem ele E o que é que a gente faz A gente leva pra segunda fase Onde tem novamente A votação E cinco mais votados E aí os cinco mais votados Vão lá A gente tá mostrando aí Olha aí Então essa é uma das categorias Melhor portal do interior Porque Claro Startup do ano Com a empresa que tá Revolucionando aqui Teresina Nós temos cases fantásticos Aqui em Teresina Melhor blog São pro jornalista A gente Dá muito privilégio Pro profissional Você vê que a gente Botou categorias Melhor professor de TI Qual o melhor professor De tecnologia Melhor vídeo Melhor vídeo É uma categoria Que aí concorre Todo mundo É música Melhor profissional É o cara que tem blog O TI Olha aí O melhor profissional Melhor profissional Que tem meninos aqui Que são feras A gente Claro Não depende de nada Pro pessoal de São Paulo Dos Estados Unidos A diferença Nossa Porque eles estão perto De grandes E o Piauí Começou muito cedo Logo logo O Piauí descobriu A internet E começou a ter seus portais Antes de muitos estados O Piauí já tinha Não é verdade É verdade Mariana Eu posso lhe dizer Que eu participei Desde o começo Nos primeiros portais Aqui de Teresina E Aqui em Teresina Eu posso lhe garantir Que foi no primeiro momento Onde os portais Vieram veículo de comunicação Sim, sim Eles viraram veículos De comunicação E pautaram Os outros As outras Os outros veículos O Piauí saiu na frente Saiu na frente É de verdade Nesse quesito E claro Tem muito mais cases aqui Aqui a gente tem O maior site jurídico daqui A empresa mais inovadora Em 2015 daqui Sim Então tem vários cases Que as pessoas não sabem Que são daqui O Whindersson É daqui É verdade Então E é interessante isso Mariana É O Prêmio Interage Como é uma coisa Onde as pessoas É que vão dizer O que é que Pô, o que é que se destacou O melhor blog Qual o melhor blog Que eu estou lendo Então por exemplo Tem lá Web Celebridade Sim Então as pessoas Foi que indicaram o Whindersson Eu nem conhecia Isso há sete anos atrás Ele não era Ninguém Nesse período ali Ele não era Então você vê que O que é que aconteceu Ele foi indicado Ganhou várias vezes Na categoria E a gente tem visto Que o Prêmio Interage Pauta o que vai ser Referência No futuro Até porque é um prêmio sério Vocês fazem com credibilidade Quem vota Quem escolhe Os premiados É o público É o público Que vota Só pode votar uma vez É tudo auditado Pelo próprio Facebook Então não tem aquele Negócio de ficar Não adianta ficar clicando Várias vezes Só vai uma vez Só vai uma vez Então Não adianta fazer Um monte de perfil fake Também não dá Porque Você teria que fazer muito Para poder Ganhar Então E a gente Claro Mensura E vê E como é que Depois que as pessoas São indicadas Que são premiadas Vocês fazem um encontro Para entregar a premiação A gente sempre faz Essa festa Esse encontro Mas a gente só divulga O resultado lá no dia A gente está mostrando Algumas fotos aí A gente divulga O resultado só no dia Certo A gente chama os 5 votados Para participar do evento E lá no dia Que a gente E na realidade Faz como o Oscar faz E eu posso garantir Que nem Eu posso garantir Não Eu não sei o resultado Até porque o resultado A gente apura Até as 6 horas da tarde Do dia da festa Então Como é o resultado Via web No dia Lá é que a gente Baixa a página E vê qual o resultado Então nem eu sei Qual o resultado E nem faço questão De saber também E nem deve querer saber E aí Não tem como Que bacana Então vamos embora Convidar as pessoas Para se inscrever Participar Votar Convida aí Você está aqui Na TV Antena 10 No sábado maior Na tarde do sábado maior Está todo mundo Vendo a gente É a sua oportunidade De fazer isso também Ótimo Obrigado Marinho Então É só entrar no Interage com J Interage.com.br Lá você vai ver As 12 categorias Faz o seu login Lá no Facebook E aí Você começa a votar Nas categorias Só pode Só pode votar uma vez E aí aguardar Para a segunda fase Onde você vai Depois que você viu Que saiu o seu indicado Vote de novo E faça a campanha Faça a campanha Peça Peça para os amigos Para as amigas Votar nele No Facebook Na página do interage .com.br Sucesso .com.br Deve ter um armazém Paraíba Pertinho da sua casa Na sua cidade O armazém Paraíba Está em todos os cantos Solta o VT Natal .com.br 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 Paraíba Paraíba O seu Natal O seu Natal é sim No Armazém Paraíba Que é sucesso em qualquer lugar O Armazém Paraíba É uma tradição No comércio local Não só aqui em Teresina Mas em todo o Piauí E em outros estados também Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Beleza Eu vou aos comerciais Com você Depois no próximo bloco A gente vai conversar Sobre esse seu projeto aqui Ferdinand Eu tenho um carinho especial Para você Você vem do programa Há muitos anos Desde novo Quando você estava Bem começando Há mais de 15 anos Eu acho que há mais de 15 anos É verdade Eu fico muito feliz De acompanhar a sua trajetória Uma trajetória de sucesso E bem equilibrada também Obrigado A gente vai aos comerciais Com você No próximo bloco Você vai ver o resultado Hoje do quadro Dois pedras e duas medidas Nós vamos mostrar para você Ao vivo aqui Quem é o campeão Desse quadro Que fez a história da televisão Todo mundo comentando E também na internet A gente volta já 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 dá mesmo Fica aqui O Ferdinand Cantando lindamente Com esses músicos Da melhor qualidade Acompanhando ele aqui A gente volta já 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 mesmo O Ferdinand O Ferdinand O Ferdinand O Ferdinand Com esse coração Se ela só me traz Mais ilusão O que a paixão não faz Com esse coração Se ela só me traz Mais ilusão O Ferdinand O Ferdinand Condenarás Condenarás Depois O Ferdinand Tchau, tchau.